Ai, tem que tirar, tem que tirar Aham Capop Terremoto 2 a 0 Liga do Padre Rambo 2012 Sem falta, sem falta, sem falta Liga do Padre Rambo 2012 Capop Terremoto e Família 2 a 0 Capop Acabou a bateria da minha fumadora Não volto, joga Vamos, Pio, vamos jogar, Pio, vamos jogar Duas contratações de peso, hein O Júnior trouxe duas contratações de peso, hein Pra somar no grupo, hein Enfia, que bola Enfia mais um aqui, mais um aqui na ponta, Charlize Vamos, Carudo, vamos, Carudo, vamos, Carudo Pode ir, Carudo, vai Sem falta, sem falta Liga do Padre Rambo 2012 Campo do Padre Rambo, atrás do colágeno do Padre Rambo chutou Olha o Família Família é um grande adversário, adversário de peso Em 2010 nós também estávamos vencendo de 2 a 0 Nos últimos 15 minutos eles viraram o jogo com 4 a 2 Tá 2 a 0 Capop Terremoto no Família Acho que já faltam uns 10 minutos pra terminar o jogo Só avançar, Pio, avança, avança Vai, corre, Leno, nas costas dele lá, Leno Vamos, vamos avançar, vamos avançar Olha o ladrão Vai, vai, vai com tudo, vai com tudo Bate, bate Bate, só bater Filo, Pio Que bola, Pio Que bola, mas acho que tinha que ter Vou voltar Todo mundo voltando, ó Voltando e marcando, porra Fecha o meio, hein, Morena E aí, o jogo, olha o jogo Olha o jogo, olha o jogo Grande lance do Sarará, hein Arrastou meio time Com esse resultado o Capop Terremoto vai se classificando Iguala os pontos com o Schelke Se tiver empatado nos gols Nos gols, com o fronteiro direto, tá empatado Nos gols, tá empatado o saldo de gols também O que que depois vem, depois? Eu creio que sejam os cartão Confronto direto Se tá empatado Saldo de gols Saldo de gols, tá empatado Não, não, o Schelke tá na frente Fez dois gols, três gols Hoje Não, foi um a um, eu acho Não, foi dois a um Eles queriam ganhar o Schelke Então é o seguinte Tamo na frente no saldo de gols Só caprichar agora, Pio Entra, entra, ele vai enfiar Entra, 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 Leandro Entra Passa, passa, passa Que jogada do negão, hein Que jogada do negão, hein Consegui esse canto aí pro capop ainda, hein É, vou mandar todo mundo pra lá Escantei para o capop terremoto Vai cobrar Pio Capricha Pio Caprichou Pio Tirou o goleiro Vão bater, só bater Só bater Vão jogar, vão jogar, vão jogar Vão jogar, vão jogar Que bola, Douglas Tira, Douglas Grande jogada Vão marcar, vão marcar, marcar Vai, Liano, vai, Liano Vai, passa Vai, Liano É, tia Expulsa, juiz Expulsa Ah, quase mataram o Liano Quase mataram o Liano Liga do Padre Ramo 2012 Com esse resultado, o capop faz 7 pontos E acho que ganha no saldo de gol do Schalke 0-4 E o seguinte Capop assume a liderança da Liga do Padre Ramo no grupo B E no grupo A, o Serrari é o líder Vou jogar, vão jogar, vão jogar, vão jogar Sim, a matéia que tava calma, né Agora tem que deixar assim, né Pelo menos agora tem que deixar Oi Bateu, olha lá Grande falta Vão tirar, vão tirar, vão tirar Que bola, Nenê Que bola, Nenê Que bola Deixa a bola, deixa a bola, Nenê Deixa a bola Vai, Nenê, vai, vai, vai Vai, Nenê, vai, Nenê Vai pra área, vai pra área, Nenê Aí vamos, vamos Sem falta, sem falta, sem falta Sem falta, sem falta Sem falta Vai pra área, 4 Marca nas costas, Chalice Iê, iê Sem falta, vão tirar, sem falta Vou te dar a real Mais treinador do que eu Mas não vou falar nada Porque lá é mais treinador do que eu Mas teve um aí que não era mais do que eu Não vou falar nada Só captar mensagem Lá é mais treinador do que eu É que futebol é um gatinho de surpresa, né É, não, mas ele fez umas duas coisas ali Que eu Que eu não ia fazer E deu o resultado Eu tô vendo o resultado Oi O que tu quer, mulher? Falta 6, então falta a vida toda Então 6 minutos aqui no Padre Romba É o meio tempo de jogo Olha lá o Cotevilha, pegar de novo Vou tirar, vão tirar, vão tirar Sem falta Que bola, negão Tirou bem aquela bola, hein Vão marcar Marca eles Sem falta, marca E vão tirar a bola daí Vou te dar, vou ser bem sincero Eu vou falar Eu tô filmando Vai aparecer na filmagem igual Mas eu acho que Meus queridinhos irmões Não vieram hoje no jogo Obrigado de ver Eles vão me matar Vão tirar, vão tirar Vão tirar Vão tirar Tira daí, porra Vira o jogo Vira o jogo Vira o jogo Vamos, vamos, vamos Vamos lá, vamos, Deteiro Vamos Vai, Neno Vai, Neno Vai, Neno Vão tirar, vão tirar Mais um, mais um Vai, Nenepio Vai, Nenepio Vai, Nenepio Vai, Nenepio Vai, Nenepio Ei, juiz Perdão, juiz Perdão Eu errei contigo Valeu, Sarani Fala, fala tudo o que tu quer falar Fala Pode falar Fala O jogo foi bom O Capop fez uma bela partida Estamos aí, né? Achando que Fala, Capop Tá virando realidade Tá virando realidade Capop classificado Valeu, Giovanni Muito obrigado por tudo O que tu vai dizer aí pro povo lá Negócio seguinte Nós estamos aí O chão vai tremer aqui na Melhor da Vila Na Maria Conceição Na Maria Conceição Terremoto Capop É